Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. Falei moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E dessa vez eu trago a vocês um vídeo muito esperado por vocês. É o vídeo que eu trago assim uma análise completa de tudo que veio na DLC 8.0. A DLC que chegou oficialmente hoje para todos nós, podemos jogar assim, desfrutar ao máximo dela. E eu sim preparei esse vídeo bem bacana, trazendo uma análise completa de tudo que veio nela. Lembrando pessoal, desde o começo eu deixo o seu like aqui abaixo. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder mais nada de tudo que eu tenho para trazer para vocês nos próximos dias. Lembrando, a temporada de PES 2020 se encerrou, saiu sim sua última atualização. E nos próximos dias eu irei preparar para vocês todas as informações e novidades de tudo que virá no próximo game da franquia. Sim, PES 2021 já deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias, galera. Então se inscreve aqui para não perder nada de tudo que virá nesse novo game. Também não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, porque eu sempre estou adiantando as informações que saíram aqui no canal. Então vai lá e me segue, não custa nada. Arroba Manoelba Oficial ou se preferir também. E estará aqui no primeiro link na descrição. Vai lá e não perde tempo. E vamos para o vídeo. Bom pessoal, quem não viu ontem à noite, eu publiquei lá no meu Instagram, uma das faces mais comentadas da chegada da DLC 8.0. E sim pessoal, eu também me achei bem decepcionante essa DLC. Muitos de vocês também acharam bem decepcionante, jogaram ela e não viram muitas diferenças assim. Por isso que o vídeo de hoje pode ser um pouco curto devido a isso. Realmente devido a quantidade de conteúdos que nós tivemos que não foram muitos, né pessoal. Bom, o que nós basicamente tivemos pessoal, eu destacaria para vocês que essa DLC foi a DLC das faces e também das correções. Realmente, não tivemos nada mais do que isso, né pessoal. Por incrível que pareça, essa DLC foi uma DLC bem vaga, bem vazia. E era já de se esperar, né pessoal. Era de se esperar realmente por ser a última atualização do game. Essa de longe foi a pior DLC que chegou ao pé de 2020, né pessoal. Pode se levar em consideração. 1.0, 2.0, 3.0. Essa foi a de longe que incluiu menos conteúdos. E como adiante a vocês, né pessoal, ela chegou ontem por volta das 9 horas da noite. E que todos nós já pudemos baixar ela e jogar. Eu fiz algumas partidas sim, pessoal. Eu joguei e testei ela sim, pessoal. Porém, eu não pude perceber tantas coisas assim manualmente. Então, tive que fazer algumas pesquisas na internet para conseguir achar todos os conteúdos. Só para vocês terem ideia do tanto de coisa que chegou, né pessoal. Bom, eu diria para vocês que o ponto forte dessa atualização foi realmente o quesito de faces. Nós tivemos bastante faces, isso é até mais do que eu esperava. Como adiante a vocês, no vídeo de ontem chegaram 51 novas faces, né pessoal. E é bastante até, né mano. Realmente, levando em consideração que na última DLC do game incluíram cerca de 137 fases. Então é face pra caramba, né cara. Por isso que eu acreditava que essa por ser a última DLC. E uma DLC que saíram tão poucos dias após essa 7.0. Eu achei sim que fosse incluir bem poucas coisas. Só que não, né pessoal. Eles nos surpreenderam e incluíram bastante faces. Essa em especial, pessoal, que eu quero destacar para vocês. É sim a face da Joia Brasileira que atualmente joga pela equipe do Lyon, do Bruno Guimarães. Né pessoal, uma face muito pedida por vocês. Uma face da Joia Brasileira muito contratada na Master League e agora sim contém uma nova face de muita qualidade. O Bruno Guimarães recebeu uma atualização em seu visual e a galera curtiu pra caramba. Eu diria pra vocês, pessoal, que essa é a face que mais sim deve ser destacada em relação às outras que tivemos. Eu vou mostrar pra vocês agora, aí está passando aí na tela, a lista das 51 faces que chegaram ao game. Infelizmente, não tivemos nenhuma face chegando para o Campeonato Brasileiro. A maioria sim se difere aos jogadores que disputarão sim o torneio da Eurocopa. Assim como eu falei pra vocês, essa DLC seria uma continuação da Eurocopa. Incluiria mais alguns conteúdos que não puderam ser incluídos naquela DLC que saiu ultimamente. Então sim, a maioria dessas faces que chegaram realmente são de jogadores que jogarão a Eurocopa. Infelizmente, não recebemos nenhuma face para o Campeonato Brasileiro. Nesse quesito também, a Konami esse ano foi bem fraquinha, né, cara? Incluiu bem poucas faces para o Campeonato Brasileiro através de suas DLCs. Assim como eu já adiantei pra vocês anteriormente, não também tivemos estádio nenhum incluído, né, pessoal? Não chegou nenhum estádio novo. A DLC 7.0 incluiu dois. Só que as que saíram anteriormente também não incluíram quase nenhum, né, pessoal? Se saíram quatro na temporada de PS 2020, foi muito, né, cara? Não podemos dizer que realmente essa temporada foi bem fraca também nesse quesito. A DLC 8.0 foi mais uma que veio e não conteve, infelizmente, nenhum novo estádio à franquia, né? Isso nós já esperávamos que pudesse acontecer, né? Até adiantei pra vocês no vídeo de ontem que não chegaria. Nenhum novo estádio foi sim de fato o que aconteceu e se concretizou. Nenhum novo estádio, infelizmente, chegou à DLC 8.0. Como eu falei pra vocês também, né, pessoal? Não chegou nenhuma nova chuteira. Infelizmente, eles sempre estão lançando novas chuteiras, novos modelos. E a Konami optou por não incluir nenhuma. Então, nenhuma nova chuteira também chegou na DLC 8.0. Assim como também não chegou nenhuma nova bola e nenhuma nova luva, né, pessoal? Então, realmente, a DLC é bem fraquinha, né, cara? Convenhamos. Além das fases, pessoal, outro conteúdo que era bem esperado chegar por nós. É sim o patch dos uniformes dos times que disputaram a Euro, né, mano? Aqueles patches que são, sim, os logotipos da Eurocopa. Que era, assim, muito esperado por todo mundo. Inclusive, já estava até presente na base de dados do jogo. Estava, assim, arquivado desde que veio a DLC 7.0. E muitas pessoas já davam como certo que chegaria na DLC 8.0. Mas, infelizmente, a Konami, não sei porquê. É difícil até de se entender. Eles não incluíram isso, né, pessoal? Era só realmente ir lá e ativar o conteúdo. Porque já estava, assim, presente. Estava pronto lá no jogo. Então, era eles só colocarem e eles não fizeram isso, né, mano? Então, infelizmente, um conteúdo que poderia chegar na DLC 8.0 não veio, né, mano? O patch de uniformes da Euro, infelizmente, não foi inserido. Outra coisa também que nós tivemos, que nós não tivemos, aliás, né, pessoal? Foi, sim, a atualização dos times. Sim, infelizmente, nenhum time foi atualizado. Principalmente os times brasileiros. A nossa esperança realmente era a DLC 8.0. Era, assim, que eles fizessem essa alteração na DLC 8.0. Realmente, porque a próxima será exclusivamente o PS 2021. Então, infelizmente, só lá que talvez tenhamos uma atualização para os times brasileiros. Eu falei pra vocês que isso talvez aconteceria. E foi, sim, de fato, que aconteceu. Nenhum time brasileiro foi atualizado. Tanto os times brasileiros também, quanto os times europeus. Só que os times europeus é até um pouco mais tranquilo, né, cara? Porque eles sempre atualizam os times europeus através de suas atualizações semanais. E como eles disseram, quando o próprio jogo foi lançado, eles não poderiam, sim, atualizar os times brasileiros através dessas tais atualizações. E apenas nas DLCs. Então, essa por ser a última DLC do game, infelizmente, só podemos receber esse conteúdo só na DLC 8.0. Então, a sua única opção é atualizar tudo manualmente. Ou, quem sabe, baixar algum option file que corrija os seus games, né, mano? Então, bem negativo todas essas informações. E também algo pessoal que eu acho bem interessante que eu queria destacar pra vocês é que o PES em sua versão mobile teve um novo logotipo inserido. Então, na minha opinião, isso só deve indicar ainda mais que talvez o anúncio do PES 2021 esteja bem próximo. É algo também que podemos perceber, é que o Ronaldinho Gaúcho, que até então, ele era até o garoto de propaganda do game, ele era uma das lendas presentes no game, tanto que após a... Tuta aquela polêmica, ele e o irmão dele foram presos, mas vocês bem se recordam. Ele foi, sim, retirado da capa oficial do game, da imagem oficial de divulgação, e ficou apenas o Messi. E ele... Mas ele ainda, sim, estava presente no jogo. Ele estava, sim, presente nas lendas. E após a DLC 8.0, eles foram lá e retiraram de vez o bruxo das lendas do PES Mobile, né, pessoal? Então, isso realmente parece que eles cortaram 100% as relações com o Ronaldinho devido a toda essa polêmica que ele enfrentou nos últimos meses. E mais quanto ao logotipo, realmente, pessoal, essa atualização no logotipo do game realmente demonstra que talvez o anúncio oficial do PES 2021, tanto o mobile quanto com os consoles, esteja próximo de acontecer já nos próximos dias. E além das fases, né, pessoal? Como eu falei pra vocês, essa foi a atualização das correções, das atualizações e da jogabilidade corrigida, né, pessoal? Em alguns sentidos. Eu vou mostrar pra vocês, pessoal, a nota oficial que a Konami liberou. A nota oficial de praxe, quando eles liberavam, né, uma DLC, costumava, sim, conter duas ou três páginas, né, pessoal? E essa, por incrível que pareça, eu conter vi uma, né, mano? Só pra vocês terem ideia do tanto de conteúdo que teve. Eu joguei bastante partidas, eu não consegui identificar nenhum novo uniforme, logo após eu fui, sim, pesquisar no Twitter, no Facebook, pra ver se alguém tinha, sim, destacado algum novo uniforme que chegou e ninguém falou nada. Então, pelo que parece, não chegou nenhum novo uniforme, infelizmente, pra DLC 8.0. Vocês já estão na tela com a nota oficial de todo o conteúdo que teve nessa atualização. E eles dizem o seguinte, que o novo arquivo de atualização, que é o pacote de dados 8.0, foi lançado no dia 25, né, pessoal? Ou seja, hoje. E as adições e atualizações que conteve nessa atualização foi os modelos de rosto, novos e atualizados, que são as 50 fases que eu mostrei pra vocês, o retrato de novos jogadores atualizados, que, no caso, são aquelas mini fases que ficam presentes no menu formação, também os novos retratos de técnicos, alguns novos foram inseridos, né, pessoal? Esses que não é muito, né? Realmente, fé de nem cheira se eles incluírem isso, porque nem muitas pessoas percebem essas adições. E realmente se bastou a isso, eles nem deixam claro na nota oficial que liberaram-se algum novo uniforme. Então, pelo que parece, nenhum novo uniforme, infelizmente, chegou na DLC 8.0, coisa que era comum eles incluírem em todas as atualizações. E quanto às correções, pessoal, eles dizem o seguinte, que corrigiram, sim, um problema que acontece em eventos Match Day com times predefinidos, que impede, sim, que jogadores sejam definidos como jogadores que atacam. Então, isso, felizmente, não vai acontecer mais. Eles também corrigiram um problema em que aceitaram um convite para jogar uma partida enquanto estiver em uma partida local da UEFA EUR 2020 pode fazer com que o seu jogo trave. Então, se você recebesse, né, um convite pra jogar uma partida online enquanto estivesse jogando a Eurocopa, o seu jogo poderia travar. Então, isso não vai acontecer mais. E quanto aos outros dois problemas que eles destacaram, foi, sim, em quesito as novas Legends, né, pessoal? Que diz, sim, que é um problema que afeta o Roberto Carlos da série Jogada Histórica reduzindo a quantidade de efeito que ele consegue colocar nos chutes, né, pessoal? Então, ele terá mais efeito consequentemente e um problema também que afeta o Nedved gerando uma animação genérica na cobrança de falta. Então, isso realmente são coisas que nem se pode considerar melhorias, correções, né, pessoal? Porque são acrescentações em jogadores específicos que nem todos perceberão, né, pessoal? Então, realmente, muito vago, muitas poucas melhorias essa DLC conteve. Eu acho que se fosse para incluir tantas poucas coisas assim, é claro, é sempre positivo receber umas melhorias, mínimo que seja. Mas, cara, dava até para ter incluído em outras atualizações, né, cara? Essas tantas poucas coisas que aconteceram, que incluíram, realmente não se diferem realmente a um pacote de dados, né, cara? Então, eu achei bem decepcionante essa DLC, mas já era de se esperar, é a última DLC do game, era de se esperar que iria conter muitas poucas coisas e foi sim de fato o que aconteceu. Não incluiu muitas melhorias nem muitas adições ao game. Então, realmente, só foi para sacramentar o fim do PES 2020. Começaremos a nos preparar ao PES 2021. Algo que é estranho, né, mano? Eles não incluírem nenhuma, além de nenhum novo uniforme, também não incluírem nenhuma atualização nos times, né, mano? Isso eu esperava que fosse o que iria acontecer, realmente por ser a última DLC do game. Então, sim, pessoal, vocês podem esperar o PES daqui para frente totalmente desatualizado. E apenas uma correção em seus times apenas no lançamento do PES 2021. Isso é bem negativo, né, pessoal? Mas fazer o que, né, cara? Estamos aqui apenas para passar essas informações a vocês. E aí, você curtiu essa DLC? Você acha que ela deixou a desejar em muitos quesitos? Ou realmente você acha que ela poderia não ter sido lançada? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de todos vocês. Eu já dei minha opinião aqui para vocês no vídeo. Lembrando, se inscreve lá no meu Instagram também que lá eu sempre estou adiantando as informações que sairão no PES e no FIFA. E lembrando, pessoal, encerrada a temporada de PES 2020, a última DLC do game foi liberada e daqui para frente realmente começaremos a focar exclusivamente no lançamento do PES 2021 e do FIFA 21. Então, se você quer saber tudo o que virão nesses novos games que sairão em breve, se inscreve aqui no canal. Também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu estou falando por aqui, pessoal. Até a próxima e falou! E aí E aí Obrigado.